Alvalade Alvalade que é uma escola para nós Alvalade Alvalade é escola Está boa A próxima vai para o João que está aqui em palco Chama-se Sem Herói, todos nós ficamos sempre com ele Aplausos Muito obrigado aí para a ajuda dos clubes Aplausos Música 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 É o que eu fiz o dia sem rai Isto é só a chapa feira Se o momento é bom, este amor Uma bella que há de vir Se passa a subir Eu sou os heróis São os trovos e os tuóis Se a gente é meu lado Meu ser durador Vou se ser demais Eu sou o que eu fiz o dia sem rai O que é que é que é estar lá? Por que caí no lento, E na cidade do meu amor, Estar aqui no ar. E a noite, a noite, A noite, a noite, a noite, O jovem sem se ferir, já te amado, quer ser curado, vou ser te amado. O que é que você quer? O que é que você quer? Amém. Amém. Amém.